Eu sei o que te ouviu e você tem dito todo dia Que não suporta essa luta, essa troca, essa agonia Que não sabe mais o que fazer, que já teve vontade de morrer Pra ver se lida de uma vez toda essa dor Eu já te disse como é que vencerá todo esse processo Não é desistindo nem parando no caminho, não é retrocesso Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser Eu te garanto, o que eu vou fazer é te expandir Se você esqueceu da estratégia que te passei Abre bênçãos, pois novamente eu vou falar Canta que eu cuido da sua casa Canta que eu cuido da sua vida Canta que eu cuido do seu lar E eu protejo o seu Canta que eu salvo o seu marido Canta que eu te livro do perigo Canta, foda o seu amor Eu tenho recebido Vai tocando, vai louvando O meu nome, vai falando, vai dizendo Que eu sou grande, minha vida está passando Pelo mar e da morte Não tem resposta como eu sou Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica E novece o meu nome Canta alta e não desista Me deixe aqui no resto Eu tomo conta da sua vida Ninguém te toca, ninguém te pede Nem te oprime, nem quando você mexe Você é o meu nome, eu não faço assim Vem a mim, sou professor do seu caminho É teu ungido, é meu escolhido Não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei de como eu vou falar E por você eu faço até o sol parar Já escrevi o seu final A sua história sou eu que estou escrevendo Se alegra quando vim da sua história Termina vencendo Canta que eu cuido da sua casa Canta que eu cuido da sua vida Canta que eu cuido do seu lar Me proteja os três Canta que eu sou o seu marido Canta que eu te livro do perigo Canta por seu amor Eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando O meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou branco Mesmo que será sério Seu vale da morte Não tem mais gostos como você eu sou Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica E não desce o meu nome, faça a obra e não desista E deixe aqui do resto, eu tomo conta da sua vida Ninguém te toca, ninguém te fecha Nem te oprime, nem com você mexe Você é o homem, é a mim Eu sou a professora do seu caminho É meu tido, meu escolhido Não tem porquê se eu não fabricar aflito Eu só falei de novo, eu vou falar E por você eu passo até o sol parar Já escrevi o seu final A sua história, só eu que estou escrevendo Se alegra, pois o que a sua história termina vencendo Eu sou a professora do seu caminho Eu sou a professora do seu caminho